Como criar um efeito vazado em fotos e vídeos no Canva. Meu nome é Thayna Couto e se você quer aprender o passo a passo desse tutorial, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com alguém que também vai gostar desse conteúdo e aproveita e me segue no Insta, arroba epifania mkt. E bom, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Já abri um design em branco aqui no Canva, eu vou fazer pelo computador, mas pelo celular o passo a passo é exatamente o mesmo. E bom, a primeira coisa que você precisa fazer é selecionar a foto que você quer colocar esse efeito vazado. Então no meu caso, eu vou rolar a tela pra baixo, vou clicar aqui em fotos e eu vou pesquisar, por exemplo, por mulher. Você pode selecionar a foto que você quiser, tá? Vou pegar essa foto aqui, prontinho, vou aumentar o tamanho dela. Agora eu vou clicar aqui pra duplicar essa foto e eu vou posicionar essa foto que eu dupliquei bem em cima da primeira foto, ó, certinho. Vou vir aqui em editar foto e eu vou selecionar essa opção de removedor de fundo. Então eu clico aqui pra remover o fundo dessa imagem e ó, já foi removido. Agora a foto está sem o fundo, como vocês podem ver. Vou posicionar ela novamente, prontinho. E eu vou aproveitar e eu vou bloquear essa camada pra não dar nenhum problema. Então eu clico aqui em bloquear e a base da minha imagem já está pronta pra eu conseguir criar o efeito vazado. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui em texto, vou adicionar um título e eu vou escrever, por exemplo, vazado, tá? Ó, vou aumentar aqui o tamanho, vou centralizar. Eu vou deixar essa fonte mesmo, que é a Poppins, mas você pode selecionar a fonte que você quiser. Você pode alterar a cor também, só vir aqui em cor do texto e colocar a cor que você quiser, eu vou deixar no branco. E basicamente, eu clico aqui em posição, venho aqui em camadas no Canva e esse texto que eu escrevi, eu vou passar ele pra trás dessa moça, ó. Prontinho, o texto está atrás dela. Agora eu vou clicar aqui pra duplicar esse texto, vou posicionar essa palavra bem em cima da palavra de baixo, vou deixar ela aqui por cima dessa moça mesmo, vou vir em efeitos e vou colocar a opção de vazado. Ó, prontinho. Eu posso diminuir aqui a espessura, eu prefiro, né, uma espessura mais fina, acho que fica melhor. E basicamente é isso, ó, já ficou com o efeito vazado e fica super legal. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem, ó. E eu posso selecionar esse texto e reposicionar ele, ó. Poderia colocar ele mais aqui pra cima, que aí ele vai mudando, tá vendo? Poderia colocar mais aqui pra baixo, aumentar o tamanho. Então eu posso reposicionar do jeito que eu preferir. E é só isso, gente, não tem muito segredo, tá? Eu vou fazer um outro exemplo com vocês. Vou adicionar uma nova página, vou voltar aqui em fotos e eu vou selecionar agora uma foto que já está sem o fundo. Então deixa eu pegar, por exemplo, essa foto aqui, ó. Ela já está sem o fundo, vou aumentar o tamanho dela. E quando a foto já tem um fundo transparente, eu não preciso duplicar ela, tá? É muito mais fácil. Basta eu vir aqui em texto, adicione um título, aí eu vou escrever aqui, por exemplo, mulher. Vou aumentar o tamanho desse texto e posicionar onde eu quiser na minha imagem. E eu vou, inclusive, mudar essa fonte. Vou clicar aqui em poppins e eu vou colocar, por exemplo, a horizon, que é uma fonte bem legal e que vai ficar com resultado interessante aqui. Vou diminuir o tamanho do texto, ó. Prontinho. Vou alterar a cor, vou vir em cor do texto e eu vou colocar... Deixa eu ver se o tom de verde é legal. Vou deixar esse tom de laranja aqui que chama mais atenção. Vou vir em posição. Aqui em camadas mesmo, eu passo esse texto pra baixo da mulher, ó. Agora eu duplico ele e quando eu duplico ele já fica na frente da moça. Vou reposicionar aqui o texto. Venho em efeitos, vazado. Vou diminuir aqui um pouco a espessura e é só isso. Ó, o resultado fica super interessante também. Posso selecionar o texto e colocar aonde eu quiser, ó. Ele vai mudando, né, dependendo de onde a gente coloca o nosso texto. Vou deixar aqui, por exemplo. E no caso dessa imagem, eu consigo até alterar a cor de fundo. Ó, eu consigo colocar o fundo que eu quiser. Inclusive, eu posso colocar uma foto de fundo, né, que fica legal também. Vou deixar assim. E pra finalizar esse tutorial, eu vou ensinar como fazer esse efeito vazado em um vídeo. Vou adicionar uma nova página. Aqui no Canva, eu vou rolar a tela pra baixo e vou clicar aqui em vídeos. Então eu clico aqui e eu vou pesquisar, por exemplo, por perfume. Você pode selecionar qualquer vídeo que você quiser, tá? Vou selecionar, por exemplo, esse perfume aqui, ó. É um videozinho de um perfume girando, vai ficar legal. Vou aumentar o tamanho dele. Ó, prontinho. Perfeito. Vou centralizar aqui. E agora eu vou duplicar esse perfume porque ele tem o fundo preto. Então nesse caso, eu tenho que clicar aqui em duplicar. Prontinho. Vou centralizar. Vou vir aqui em editar vídeo. E eu vou selecionar essa opção de removedor de fundo. Então eu clico aqui em removedor de fundo. E ó, prontinho. O fundo já foi removido. Vou reposicionar ele aqui novamente. Perfeito. E eu vou bloquear essa camada. Então eu clico bloquear apenas a posição. E agora eu vou repetir o mesmo passo a passo, tá? Vou vir aqui em texto novamente. Adicione um título. Vou escrever aqui perfume, por exemplo. Vou aumentar o tamanho desse texto, ó. Centralizar aqui. E vou repetir o mesmo processo. Clico aqui em posição. Esse texto aqui eu vou passar pra essa camada de baixo. Prontinho. E aqui nesses três pontinhos, como é um vídeo, eu tenho que clicar aqui nesses três pontinhos e apertar pra duplicar essa camada. Ó, já duplicou. Vou reposicionar bem aqui em cima. Venho em efeitos. Vazado. Vou diminuir aqui a espessura. Você pode colocar a espessura que você quiser. Vou deixar aqui no 14. E é só isso. Agora, eu vou apertar play pra vocês verem como que ficou o resultado. Ó, prontinho. Conforme o perfume mexe, fica com esse efeito vazado que fica bem legal, tá vendo? Que o efeito vazado, ele vai alterando também de acordo com o perfume. E é só isso, gente. O resultado fica super interessante e você consegue utilizar tanto em fotos quanto em vídeos. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários desse vídeo que eu vou te responder. De segunda a sexta tem vídeos novos no canal e eu espero você aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.